Vamos então reagir aqui a Rui vs Window, o AntiMoveMind, Pelagio, Thiago Opski e Bruno Motta no meio do possível é o Sparking 2. Vamos lá ver isso. Siga, siga. Eu sou o Sparking e estamos em Breaking News! A primeira notícia chega-nos do Pelagio, que num dos seus espetáculos ao vivo tiveram como convidado os primos, que cantaram numa jala em homenagem a Rui Voo. Ai, que me dá a voce? Que me dá a voce, mano. Ainda vindo do Pelagio, as meninas referem que a Catarina Forfun só faz porcaria e depois faz-te de Santinha e que devia de ser crime ter beijado o Numeiro. Ela só faz a porcaria e depois faz-te de Santinha, amiga. Eu sei, mas olha... Porque dizem que o Pelagio é crime, claro que é crime é burro. Sabes o que é crime? Sabes o que é crime, Catarina? Sabes o que é crime? Tu tens beijado o Numeiro. Isto é que devia ser um crime. Ficaste com um bafo de homem sujo. Vais para o Monsanto. Vais para o Monsanto. O cheiro, sabes? A intensidade que aquele homem deve deixar. Mano, que jama disso, mano, foda-se que dá a voce. Eu não vi tantos homens, eu vi os é condensos. Terei o meu namorado com o Numeiro é uma frase que nunca ninguém devia dizer na sua vida. Porque é uma frase que não faz sentido. A próxima notícia chega-nos dos Clitters, que estão de volta. Para dar aqui um pouco de contexto, este era um canal bastante conhecido de pranks com muita presença no online aqui por volta de 2019, 2018, onde eles faziam pranks até bastante agressivos na rua e por vezes até acabavam agredidos. E de um dia para o outro desapareceram e apagaram o canal e todos os vídeos, mas agora ao que parece estão de volta. Tivemos quatro anos a acabar o mestrado. Hoje em dia ainda por cima, foda-se, hoje em dia não se pode fazer nada. E voltámos em grande. Porque estávamos a sentir que precisavam de nós, o YouTube... O YouTube está muito parado, está muito... sem sal. Sem sal, é só vídeos sentados na secretária, olhar para uma câmera. Exatamente, é o que estamos aqui a fazer. Vocês têm pedido para voltarmos com os vídeos antigos. E nós tínhamos os vídeos guardados e prontos para dar uploads, só que o YouTube está muito mais restrito agora em 2024 e temos tudo bloqueado. A próxima notícia chega... Ah, eu vi, foi a cena, foi a cena do Patreon. Ah, bem, está tudo. Face Off, que é um evento que tem como caras principais o Ant e também o MoveMind. E já começou no início deste mês de dezembro e está a ser streamado ao longo de todo o mês, onde os mesmos vão fazer diversas atividades em direto. O que é que é isto? Perguntam vocês. Face Off, não é? Estamos todos a par. É um projeto que nós decidimos lançar. Este mês, um pouco arriscado, mas vai consistir, digamos assim, num mês inteiro de stream. Sem parar. Isto não vai ser por tempo. Nós vamos efetivamente estar cá, ok? Mas vamos ter alguns objetivos. Alguns? Alguns. O objetivo é nós recebermos aqui gente, amigos, convidados, malta que queira também passar aqui um bocado connosco. Portanto é isso. E já tiveram os mais diferentes convidados, pessoas como Tiagovski e Jamie Drake e até o Centric também a participar. A próxima notícia chega-nos do Dark Frame, que revelou algo da intimidade do Casio, dizendo que ele andava no Tinder e era mesmo muito mau a bater cor às gajas. Mas, olha, ele não vai conseguir desmentir isto, porque é verdade, mano. Não vai conseguir. Há muitos anos atrás... Isto é o Dark, mano. Eu não sei se acredito em qualquer merda que o Dark vai dizer assim numa live ou uma coisa de género, mano. O Dark está sempre na tanga, mas vamos ouvir. Um anos atrás, o Casio instalou o Tinder. Andava aí a bater aqueles cores básicos, né? Só que o Casio... Eu não sei se ele ainda é assim ou se não é, mas na altura o Casio tinha um couro muito podre, mano. Aquele couro que é tipo, mandas a primeira frase a gaja-baza, puto. Percebes? Estão a perceber, né? Eu pagava, pagava para ter as frases do Casio de couro. Para ver, se calhar nem é assim como o Dark está a dizer. Está aqui, papapapá, mas... Vá lá, vá. Posso te ajudar aí, mano. Eu posso te ajudar aí. Passa-me o teu Tinder. A próxima notícia chega-nos do Bruno Mota, que gravou um vídeo... Então, o Dark andava a aquecer. O Dark andava a ser o microondas, é isso? O Dark andava a ser o microondas. Olha, gravou um vídeo com o Corbucci. ...que faz desafios de comida e conta com quase 5 milhões de subscrições. Temos o vídeo dele para ver hoje. Vamos ver. Tchau. As coxinhas chegaram. Hora de devorar as coxinhas. Estão prontos? Andam o Corbucci, caralho. E aí, galera, qual palpite? Quanto tempo? A próxima notícia chega-nos do Tiagoschki, que voltou a gravar vídeos com o Ruben X e desta vez em formato de Reels para o Instagram. Ai, só reparei também. E para quem não percebe o teor desta notícia, eles foram amigos durante muitos, muitos anos e acabaram por se separar ou não gravar mais vídeos juntos e as pessoas notavam que eles estavam um pouco ofestados. E podemos ver que, graças a este retorno, os comentários neste vídeo foram bastante positivos a apoiar então o retorno desta dupla. A próxima notícia... Claro que é sempre fixe eles estarem-se a dar bem, mas é completamente plausível e legítimo que na vida deles... Apá, eles estejam noutra e é normal e podem fazer agora umas merdas juntos e depois deixar de fazer merdas juntos outra vez e não é por isso... Acho que o pessoal também não deve fazer essa pressão, na minha maneira de ver. Mas claro que é fixe eles estarem a dar bem, isso é sempre bom, não é? E chega-nos do Claudio André, que chamou o Ruivo de mentiroso, dizendo que já o tinham chamado para um combate de boxe e o mesmo recusou. Como podemos ver aqui nesta história que dizia... Porque é que disseste que nenhum youtuber aceitou lutar, Ruivo? Eu quis, eu assinei, eu treinei e tu recusaste. Depois Ruivo, num vídeo, até refere que era para lutar com o Claudio André, mas acabou por rejeitar porque o Claudio tinha mais 30kg do que ele. Em relação ao evento do Numeiro, eu era para lutar no evento do Numeiro, mas nenhum youtuber aceitou. O Claudio André aceitou, mas ele tinha mais aí 30kg que eu, ou seja, não fazia sentido. Eu não tinha tempo de ganhar peso sequer para lutar com ele, mas todos os outros youtubers cancelaram. Tinha que se pagar mesmo muito, muito bem, aí talvez aparecesse um ou dois. Claudio André, ainda acabou... Falando um bocado sobre isto, na minha opinião, claro que é incrível haver eventos dessa dimensão quando o Numeiro fez a cena de boxe, gostando só não se gostando do Numeiro, vocês gostem ou não gostem do Numeiro. Eu acho que é notório aquilo que ele fez, mesmo para o boxe nacional. Claro que isso vai fazer zero diferença na nossa vida, porque a gente não pratica boxe, mas acredito que acabou por pôr números e cenas no mapa que são possíveis de se fazer e abriu uma porta, diga-se, na minha opinião. Só que é muita fudida e ele vai nos dentes por meio dos atrocos, não é? É complicado. Eu entendo que haja uma exposição, eu entendo que haja malta que possa fazer uma carreira depois daí e eu percebo que a malta queira ficar bem vista a esse ponto. Mas acho que é muito complicado ir levar no focinho por uns trocos, mano. É a minha opinião. E mesmo que não seja para levar no focinho, se é para haver uma preparação, que eu já vi o Windo também a comentar sobre este assunto, não sei se foi no Sparking anterior, nunca na vida é uma cena que olha, o combate vai ser daqui a dois meses, anda aí e bora treinar. Não é, é preciso meio ano para treinar, é preciso um ano para treinar. E chegar lá e mesmo assim se quer fazer má figura, não é? Foda-se, vocês viram o tempo que o Numeiro andou-se a preparar para lutar no combate dele de boxe e lutou, fez o que fez, mas levou um tarião do caralho de um gajo que na teoria é fraco. Agora pensem, e não estou a dizer que eu fazia melhor, claro que não fazia, mas é aí que eu estou a crescar. Agora pensem, dois gajos sem qualquer tipo de experiência, a chance de se magoarem mesmo gravemente é mais elevada ainda. Pá, acho que é completamente normal que a malta não queira lutar, ou para lutar que tenha de receber bem, mas também consigo perceber que o Numeiro estando por trás do evento não consegue pagar essa guita à malta, não é? Não consegue, não faz sentido pagar essa guita à malta porque isso não se vai traduzir em revenue do evento. É sempre uma merda do caralho, estamos em Portugal e as coisas são praticamente impossíveis de acontecer. Há de acontecer, eu acredito que o Numeiro vai fazer novos combates, mas é sempre difícil. Vou por acrescentar o seguinte, mandei-te 10 mensagens diferentes, liguei-te e não atendeste, mandei mensagens aos teus amigos e ignoraste, me di stories e identifiquei-te. És um cobarde, és um mentiroso. Bem, e já que estamos a falar aqui em situações de combates, o Window revelou numa livestream que tem interesse em participar num destes combates. Já foi isto. Para cá a semestre era gajo de lutar na cena do Numeiro, provavelmente na próxima fight. Imaginem, eu acho que isto nunca vai acontecer, ok? Claro que pode acontecer. E se eu der aquela pica para o Diogo ouvir esta merda alguma vez e ver que eu disse que nunca isto ia acontecer, eu acho que não vai. Acho que não vai, porque acho que há downsides possíveis disto acontecer e de não ser bom para o Window e de haver uma cena de e não imagino o Window a dispor-se a isso, mas pode ser que sim. E eu gostava muito de ver no momento de ir. Era gajo, por causa já falei com isso. Temos que ver. Ruivo, quando obteve esta informação, disse que aceitaria esta luta sem hesitar. Olá senhor Ruivo, o Window disse que curtia de lutar no evento do Numeiro. Vamos ver um Ruivo contra o Window? Eu aceitava, fácil. Ia ser um... Uma luta interessante. O que é que achas a mérito? Acho que ele ia levar na boca, não sei. Eu não sei se ele já treinou alguma vez. Ele disse que precisava de seis meses de treino. Eu não devido que o gajo conseguisse ficar em forma... Mas claro que o Ruivo aqui aceitaria logo. Mesmo que o Window tivesse mais de 30kg. Percebem? Porque na minha opinião, e não tirando essa pinta ao Ruivo, que não é mesmo essa a minha ideia, mas ele aqui só tinha a ganhar. Percebam uma coisa. Se ele perder, vai ser aquela vibe que ao menos tentou... Se ele ganhar, é quase um street cred, não é? Uma ser assim do género, de estar a arrebentar o Window e sair por cima a todos os níveis. Na minha maneira de ver, não é? Mas que o Claudio e o André... Se o Claudio e o André tivessem o mesmo peso, eu acho que nem mesmo que o Ruivo não aceitava. Mas isto aqui, estamos nós aqui na coxícita da merda, não é? Se calhar até aceitava e um gajo está aqui a falar merda. Mas... Eu acho que a história não é bem assim. Caralho, mano gajos. Acho que tem todas as capacidades para isso. Então, será que vamos ter um Ruivo versus o Window para breve? Ao que parece, o Window também foi vítima de um extremamente desagradável por parte da Rádio Renascença. Aproveitou não só para se hidratar, mas também para se nutrir em termos culturais. A sério? A sério. Tem este filme que todas as miúdas me recomendam. Este Inside Out, que eu nem sei o nome. Todos eles falaram da cena dele ter ido lá duas vezes. São miúdas que conhecem bem o Window, não é? Dizem assim, Window vi um filme que é perfeito para ti. É o Divertidamente. Eu acho que há algumas partes que não vais apanhar porque são mais para crescidos, mas é muito engraçado. Nós vamos tudo bem. Nós, na verdade, eu vou sozinho. Agora, se ele vai sozinho, porque é que ele fala sempre no plural? Ninguém sabe. Portanto, nas opções de jantar temos bife de vaca. Claro que é a escolha do Diogo. Temos frango do campo. Temos macbu de gambas. Claro que Diogo vai para o bife de vaca grelhado com molho de alecrim. Portanto, já temos uma água com gás. É síndrome de youtuber. Eu sou no YouTube mesmo muito, muito novo, não é? Deve ter faltado às aulas de português em que deram esta parte. Ele não só não percebe que a primeira pessoa do plural, nós, é por quando estamos acompanhados por mais alguém, como não se sabe que quando se quer referir a ele próprio, deve usar a primeira pessoa do singular e não a terceira, que é como quem diz ele, ou o Diogo. Quem é o Diogo? É ele, o Window. O Window é Diogo. O que significa que vão receber mensalmente terra em vossa casa? Olha que bom. Ao mesmo tempo. Receber terra em casa. Simpatiza imenso com este novo negócio do Window, porque é dos mais honestos que há. Paguem-me 30€ por mês, que eu mando-vos terra para casa e areia para os outros. E como toda a gente agora parece que quer andar à porrada uns coisinhos. Imaginem, eu acho que a Joana Marques tem piada. Acho que há... Sei que ela está-se mais a foder se eu acho que ela tem piada ou não, mas... Inclusive eu já fui visado e acho que quando tem piada, tem piada. O facto de ele dizer... Eu acho que ela também não leva isso a sério. É simplesmente... No contexto de fazer ali uma piada... Como é que é, Rodrigo? E ela fica a dizer essa cena dele... Falar dele na terceira pessoa. Isso é mais ou menos um síndrome de... Produzir conteúdo... Afincadamente para a net, não é? O gajo faz aquelas brincadeiras de... Ah, vocês acham que o Nuno... Não é? E depois... Meio que sai este estilo de cena sem vídeo. Dos outros, parece que o Numeiro já tem um credo de conteúdo chamado Bruno Mestre a desafiá-lo publicamente no Tik Tok. Eu vejo esses influências a falarem bem na net, mas aqui nunca os vejo no meio do povo. Campeão do povo. Por que é que vocês querem me ver a lutar boxe? É o Numeiro! É o Numeiro! Assim ao contrato! Assim ao contrato! Muita proteína! Este combate do Numeiro no Face Off, que é este evento que eu já vos tinha falado na outra notícia, também foi assunto. Não, nesse aspecto esquece. É o que é que o Numeiro fez e o caralho, o gajo levou e nunca caiu, mano. Se fosse eu mandavam-me para o chão, mano. Não, nesse aspecto esquece, foda-se. É isso que levou, mano. Verdade, verdade. E nunca... Nunca... Mano, é surreal! Foda-se. Eu tiro lá o meu combate. Já decidi dar o próprio... Quando naquele momento que ele estava ali, ele não sentia nada, não é? Aquela adrenalina estava ao máximo. Quando ele estava toda arrebentada, não sentia nada. Sim, eu não falar da adrenalina, mano. A próxima notícia chega-nos do Ruivo, que reagir a um clipe impossível. Nós trouxemos lá de metade da tarea. Falava dos outros, mas também fazia tudo por views. Não consigo, mano. Tu beijaste o Raider na boca para teres views, mano. Mano, ganha vergonha na cara, mano. Foda-se. Foste comer um gajo, mano, com grills, para ter views, mano. Pega Carvalho! Já estava a par disto. E também para vocês, chavalas, porque eu não sou machista. Ganda Sparky, vamos embora, aquele likezinho.